Aqui meus caros amigos, tenho aqui mais outro mini-clay para verem a festa sempre aqui em Realmar já, de cada noite. Isto é todo o dia, assim, depois do bom leite, a festa no marão. Juntos aqui os amigos, estão aqui a ser lá para o campeão. Vem aqui o meu amigo Dominique a dar-me um copo de vinho.